Pessoal, você que acompanha aqui a TV6, seja qualquer um dos jornais que a casa tem, tem visto o quanto as câmeras de segurança aqui do litoral têm ajudado a solucionar crimes, né? E nós preparamos uma reportagem que demonstra isso e traduz a importância desta tecnologia aliada, ou seja, a favor da segurança pública. Agora a gente acompanha uma reportagem sobre um assalto à distribuidora em Antonina. Dia 3 de setembro, dois homens armados invadiram um estabelecimento em Antonina e roubaram 2.800 reais. As câmeras de monitoramento flagraram um veículo em atividade suspeita e depois os criminosos fugindo do local. Nesse outro caso, as câmeras registraram toda a ocorrência, onde uma mulher foi perseguida por um veículo. Um vídeo capturado por câmeras de segurança mostra o momento em que uma mulher é atacada em Paranaguá. No vídeo é possível ver uma mulher em uma bicicleta, fugindo de um homem que está de carro. Segundo a vítima, ela estava indo para o trabalho. O homem sai do carro e tenta segui-la a pé, mas entra novamente no veículo e foge. Duas ocorrências que aconteceram aqui em Paranaguá. O que elas têm em comum é que foram registradas por câmeras de monitoramento, como essa que está filmando neste momento. Esse tipo de tecnologia é fundamental para combater a criminalidade. As câmeras de monitoramento, elas se inserem dentro do inquérito policial, que é o procedimento oficial de investigação criminal, como um dos insumos de investigação, uma das fontes de prova. Então, assim como existem os relatos testemunhais, assim como existem documentos, assim como existem as perícias, As câmeras, os registros audiovisuais, eles se inserem como mais um elemento de informação que será encaminhado ao inquérito policial para que a gente possa, em contente com as demais informações, apontar a autoria a alguém. Essa empresa de monitoramento e vigilância em Paranaguá atende cerca de 1.500 câmeras de residências e estabelecimentos que são monitoradas por uma central que fica em alerta 24 horas por dia. O empresário responsável nos contou que as câmeras partem de um modo preventivo. Hoje a gente tem estudos que apontam que ambientes monitorados, ambientes com câmeras de segurança, elas tendem a inibir a ação de criminosos, né? Vai evitar 100%? Não, não vai, mas ele ajuda a inibir. Porque o criminoso ali, sabendo que aquele ambiente é filmado e que a sua captura pode ser feita através das imagens das câmeras de segurança, então ele já acaba pensando duas vezes antes de cometer o delito, né? Alguns sistemas contam com tecnologia de ponta, que quanto mais sofisticada, mais podem ser um auxílio para as autoridades na prevenção de crimes, como também na resolução de ocorrências que possam acontecer. Essa parte da tecnologia, né? O desenvolvimento, ele é constante, né? Agora, atualmente, a gente está com uma implementação da IA, na inteligência artificial, que já está englobando os sistemas de segurança, as câmeras de segurança, né? Então, hoje, além de você ter uma câmera de segurança lá, você pode ter uma IA englobada, você pode estar criando uma cerca que, em determinado perímetro ali, se ultrapassar aquela cerca ali, a câmera vai identificar se é uma pessoa, se é um animal, se é um veículo, e programando isso, uma pessoa ultrapassou determinado perímetro ali, delimitado pela câmera. A IA já vai entender que é uma intrusão, e hoje a gente tem câmeras que ela mesma já pode estar emitindo um som, já pode estar emitindo ali uma luz, um áudio, e até informando a central de monitoramento por essa pessoa estar passando por um limite ali não autorizado. Mas como o delegado da Polícia Civil lembra, não adianta nada ter o recurso da imagem se a população não colaborar com as investigações e ceder os arquivos. Seja por um egoísmo, a imagem é minha, não vou entregar, seja por um medo exacerbado, então, ainda que existam câmeras, é necessário entender que não adianta ter a câmera se a imagem não é entregue porque vai utilizá-la em benefício da sociedade. Pessoal, não são poucos os exemplos que nós temos aqui no litoral e que a gente traz no dia a dia aqui das nossas reportagens de câmeras que mostram as soluções de crimes, mostram o crime e que ajudam, melhor dizendo, a solucionar esses crimes. Diariamente a gente faz isso.